Esta noite tem lua cheia e os monstros acordando são os monstros dançarinos que convidam para a festa, por isso não tem medo, se não dançar, Halloween Disco, Halloween Disco, não seja chato, move o esqueleto, Disco, Halloween Disco, com esse ritmo dançará com medo. Hoje os monstros saem da caverna, eles vêm para aparecer, para que recebam doces, por isso não tenha medo, se não dançar, Halloween Disco, Halloween Disco, não seja chato, move o esqueleto, Disco, Halloween Disco, não seja chato, move o esqueleto, Disco, Halloween Disco, Com esse ritmo dançará com medo, Disco, Halloween Disco, Halloween Disco, Lobis homens e vampiros, múmias, zumbis e caveiras, todo mundo está na pista. Com o mundo está na pista, com o mundo está na pista, não seja chato, move o esqueleto, Disco, Halloween Disco, com esse ritmo dançará com medo. Disco, Halloween Disco, Halloween Disco, não seja chato, move o esqueleto, Disco, Halloween Disco, com esse ritmo dançará com medo. Esse dedo amarelo, e quem será? É a zumbi lagartinha, vem cá lanchar. Esse dedo na cor branca, e quem será? É o dedo esqueleto, vamos dançar! Esse dedo na cor branca, e quem será? É a capa do vampiro, o pato é bem legal. Esse dedo que é laranja, e quem será? Dedo de uma abobrinha, e quem será? É um polvo monstruoso, canta muito mal. Esse dedo na cor azul, e quem será? Esse dedo na cor branca, e quem será? Bano, e quem será? Onde os monstros comemoram, mas que legal! Somos monstros coloridos, vamos lá dançar. Somos monstros coloridos, vamos lá? Somos monstros coloridos Vamos brincar no bosque, mesmo seu lobo está Vamos brincar no bosque, mesmo seu lobo está Enquanto brincarmos, o lobo dirá Enquanto brincarmos, o lobo dirá Acabei de acordar Vamos brincar no bosque, mesmo seu lobo está Estamos brincar no bosque, mesmo seu lobo está Enquanto brincarmos, o lobo dirá Estou me vestindo Vamos brincar no bosque, mesmo seu lobo está Vamos brincar no bosque mesmo se o lobo está Enquanto brincamos o lobo dirá Enquanto brincamos o lobo dirá Tô tomando café Vamos brincar no bosque mesmo se o lobo está Vamos brincar no bosque mesmo se o lobo está Enquanto brincamos o lobo dirá Enquanto brincamos, o lobo dirá Já estou pronto pra brincar com você O lobo está no bosque, então vamos brincar O lobo está no bosque, então vamos brincar Enquanto brincamos, o lobo dá risada Enquanto brincamos, cantamos sem parar O lobo está no bosque, então vamos brincar O lobo está no bosque, então vamos brincar Enquanto brincamos, o lobo dá risada Enquanto brincamos, cantamos sem parar Esse dedo amarelo, e quem será? É a zombi lagartinha, vem cá lanchar Esse dedo na cor branco, e quem será? É o dedo esqueleto, vamos dançar Esse dedo na cor preta, e quem será? É a capa do vampiro, o papo é bem legal Esse dedo que é laranja, e quem será? Esse dedo na cor azul, e quem será? É um polvo monstruoso, tenta muito mal Esse dedo na cor azul, e quem será? Frank está em foco de hora, vamos lá, vem cá Hoje os monstros comemoram, mas fica legal Somos monstros coloridos, vamos lá dançar Somos monstros coloridos, vamos lá Somos monstros coloridos Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão, tubarão Papai tubarão, papai tubarão, papai tubarão, tubarão Vovó tubarão, vovó tubarão, vovó tubarão, tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, vovô tubarão 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 Vê tubarão, tubarão, já acabou, já acabou, já acabou, já acabou! Atenção! Companhia! Braço esticado! Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Bebos pra cima! Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Bebos pra cima! Cabeça pra trás! Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Degos pra cima! Cabeça pra trás! Bumbum para trás! Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Degos pra cima! Cabeça pra trás! Bumbum para trás! Pede pinguim! Atenção! Companhia! Braço esticado! Unho fechado! Degos pra cima! Cabeça pra trás! Bumbum para trás! Pede pinguim! Lindo da cara! Tadamalá! 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 Lindo da cara! Ovelhinha entreuther! Ovelhinha negra tem alguma lã? Sim senhor, dois sacos de lã. Um vai para ela e que peça um montão. Outra eu vou fazer um moletom a pouco de ouro. Ovelhinha negra tem alguma lã? Sim senhor, dois sacos de lã. Ovelhinha negra tem alguma lã? Sim senhor, dois sacos de lã. Um vai para a pata, eu vou fazer assim. Outro para o povo e fazê-lo feliz. Ovelhinha negra tem alguma lã? Sim senhor, dois sacos de lã. Ovelhinha negra tem alguma lã? Sim senhor, dois sacos de lã. Um vai para a nina, para um cachecol. E com que sobrar fazer um sol? Ovelhinha negra tem alguma lã? Sim senhor, dois sacos de lã. Ovelhinha negra tem alguma lã? Sim senhor, dois sacos de lã.